1, 2, 3, 4 Pras amigas ela é santinha, dá uma de incubada Só com duas escompites ela já quer jogar na cara E bolando ela é fogueta, sentando é fenomenal Vou foder teu batalhão com a minha piroca de metal Vou foder teu batalhão com a minha piroca de metal O GD tocando é o bicho, arrependente da pau Vou foder teu batalhão com a minha piroca de metal Vou foder teu batalhão com a minha piroca de metal